Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês evoluindo e cruzando os cachorros que tem aqui na minha base, beleza? Então, mano, se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, beleza? Vou explicar tudo aqui como que funciona, o passo a passo, certo? Aqui eu já estou com alguns cachorros, pode ver que tem todos aqui Coloquei todos, já está tudo preparado aqui para eu poder estar evoluindo E eu vou dar algumas dicas aqui que você pode estar fazendo na hora de estar cruzando o seu cachorro Vai ser uma playlist, vou fazer uma série, tá? Mostrando tudo para vocês, já tem uma playlist de 3 vídeos Vou deixar na descrição do vídeo para você poder estar acompanhando, beleza? E eu vou criar outra aqui explicando o passo a passo novamente para quem ficou com dúvida, beleza? Então a gente consegue os cachorros no passe, consegue na fazenda e em vários outros locais aí Aí você deixa aí a maior quantidade de cachorros possível, tá ok? Deixa a maior quantidade de cachorros possível E agora vamos evoluir eles aqui Não precisa de nada de especial para a gente poder estar evoluindo Vou começar com esses aqui de baixo Esse aqui é de level 1 ainda, tá? Então, no... Esses aqui geralmente é o que a gente encontra lá na fazenda, tá? Pode ver que eles são cachorros lá na fazenda Vou abrir esses aqui primeiro Cowboy Depois a gente vai cruzar ele Como é que funciona? Se a gente cruzar ele level 1 com level 1 Possivelmente, usando a ração e tudo mais Tem mais chances de ele vir uma categoria maior Eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, tá? Então, evoluímos todos esses que estavam aqui embaixo Tem mais aqui Ó, aqui já veio de level 3 Beleza? Camaradagem Caçador Boas habilidades Aqui, características obtidas Essa só veio de level 1 Esse aqui, se não me engano, veio de level 3 também, a bela Ó, cão de caça Camaradagem Sucesso Fazer a evolução de todos aqui O Nick Level 2 Vê o cão de caça, garoto Isso aí Então, todo mundo latindo aí Tá todo mundo virando adulto, hein? Vixe, Maria Cão de caça também Tudo level 2 Esses aqui são os fraquinhos, né? A gente vai ter que evoluir esses de level 3 Ô, rapaz Viu, líder? Nossa, mano Esse aqui veio bom Esse aqui eu não vou Não vou cruzar ele não Viu, líder? Tô precisando de cachorro de líder, cara Viu logo um Estouro Beleza Caçador Astúcia Ah, 0,25 Viu, veio o fraco Esse daqui veio fraco Características obtidas Vamos ver o Batata Astúcia 0,75 Fraco Também muito fraco Muito fraco Vamos modificar E agora vai vir uns Husky, né? Eu tenho um pouco o Husky aqui Da primeira evolução Eu fiz vários Husky Nossa, esse aqui veio fraco Lady Vai cruzar todos esses aqui O importante vão ser os filhotes deles Astúcia Nossa, que baixo, cara O importante vai ser os filhotes Tá ok Até bom que eles vêm assim Que eu não fico com muita remorso De estar cruzando, né? Porque quando você cruza o cachorro Eles escapam, beleza? E agora que aqui está o segredo Na hora da gente fazer o cruzamento Primeiramente você vai precisar Desses cachorros que estão aqui Os cachorros com Astúcia O maior Astúcia que você tiver O que eu vi até agora Foi Astúcia 1,25 Não creio que tenha maior que isso Comentem aí se vocês já viram Um cachorro com maior que isso Então todos aqui estão no level máximo De Astúcia 1,25 Que aumenta a chance de obter Uma categoria superior Ao cruzar em 1,25 Beleza? Então, ó Sucesso Tá os três aqui Não sei se esse daqui influencia Se o que anda comigo Ele também vai influenciar Porque ele também fica na base E você tem que colocar os três aqui Andando na base Beleza? Coloque a maior quantidade Que você tiver aí Ok? Agora vamos partir aqui Para Para a comida do ração A gente vai colocar Uma ração seca A ração seca Ela contém todos os ingredientes E micro-elementos Necessários para uma dieta saudável Para ser o mascote Tá ok? Olha lá Ele vai durar um dia E eu vou colocar aqui Comida o suficiente Também Beleza? Vou colocar Acho que Vou colocar só 20 Vou colocar 20 7 horas Espera aí Vamos colocar mais 14 horas Vamos colocar mais 21 horas Vamos Aí Um dia Vamos colocar mais Para dar o efeito Todinho ali Da Aí Deu mais Vai ficar mais tempo ainda Tá cheio Mano Nossa senhora Os cachorros vão se esbaldar Aqui agora E vamos cruzar aqui agora Os cachorros Ó Esse daqui Batata Poxa Dá para cruzar com Um husky Ah ele A categoria dele Deixa eu ver aqui Ele é um husky Ele é um husky Um husky branco Cara Mas Nossa só tem husky aqui Vamos cruzar os inferiores Primeiro Não tem? Deixa eu fechar aqui Dar uma olhada aqui na caixa Porque Cacetado Aqueles outros lá Só veio macho Cara Nossa só veio macho Eu vou soltar tudo Esses cachorros aqui Só vai ficar comendo Minha ração ali Não dá certo Ah quanto mais cachorro Ah eles estão aqui Quanto mais cachorro Vocês tiverem Mais ração Tá Vai estar consumindo Nossa mano Tem muito cachorro aqui Vamos começar primeiro Com esses fraquinhos aqui De level 1 Dead Vamos colocar Cruza Dá pra você herdar Características Beleza Só que Nina Ah mano Vamos colocar Nina Vai vir os filhotes aí De level 1 Também Esses aqui Possivelmente Você cruzando Filhotes De level Cachorros de level 1 Fazendo esse procedimento Tem a chance Do cachorro Vire level 2 Aí depois você cruza Level 2 Com level 2 Tem a chance De vir level 3 Level 3 Tem a chance De vir level 4 Certo Esse caco aqui Não vai ter Ah caco Vamos lá Essa é no que eu queria Um cachorro branco Né mano Na base Vai lá Vai lá Vai lá Vamos lá Será que dá pra gente Herdar Característica branco Aqui Quer ele branquinho Cowboy Vai lá cara Tamo junto Bidu E aí Bidu Não Não Que doido Vai ficar com o líder Oxi Tem outro líder Aqui Os dois são de level 3 Não Vai com a Bela Aqui Tá ok Qual o nome do cachorro Vodka Batata 0,75 E Cacau Vai lá vocês dois Aí Cinza Eu vou deixar cinza Já como eu tenho um monte De cachorro Já Dark Esse Dark Aqui 0,25 Foi um dos primeiros Que eu renomei como Dark Não é o meu amigo de verdade Leca Olha os dois com astucia Vamos colocar em Herdar característica Dá pra ser herdar característica Vou colocar esse aqui Vamos ver se muda alguma coisa Após o cruzamento Você recebe um filhote Mas os pais fogem Simba Nazarentas Vamos colocar esse aqui também Rapaz Os pais fogem Simba Vamos ver Simba e Lady Aqui Vou deixar tudo cachorro Assim com essa cor Porque marrom Já tenho Agora vai faltar Esse daqui Scooby Level 4 Com Lisa Não, não Esses dois aqui Eu não posso estar utilizando Não Agora tem o outro Dark Com a Leca Dark Nossa Tem um tanto de Dark Aqui Astucia Vamos colocar então Vocês dois Vai lá Cruza Tá ok Vamos deixar todos os filhotes assim Esse daqui não dá pra fazer com ninguém Tadinho Esse aqui ainda tem A Camaro Vai lá Camaro Com Sofia Tá ok E fechamos Acredito que não vai ter mais nada Dark Tem mais algum aí? Não Você também não Você também não E essas aqui? Não Então fechamos aí Esses outros cachorros São o que eu utilizo Esse de level 3 Mano Nossa Esse aqui é bom Fechou Fechou Não tem mais nenhum aqui Ah Tem sim É o Boris Vai lá Não dá Por quê? Ah Cruza Bora Tem mais Tem mais aqui Já foi Já foram todos Agora eu creio que já foram todos Já era Fechou Agora são os novos cachorros aqui Estão todos aí na base já Fazendo a festa Beleza? Então são os novos Pode ver que eles já estão Nossa mano Esse aqui o pretinho Bacana Gostei Eles vão demorar 21 horas aí Para crescer 22 horas Que é o tempo Certinho Da ração que a gente colocou aqui Certo? Vai dar um dia aí Beleza? Vai ficar um pouquinho mais aí E eu vou trazer o vídeo Para vocês Fazendo esta evolução Abrindo estes cachorros aqui E vendo se a gente consegue Estar pegando já Algum de level 4 Tudo bem? Então se gostou do vídeo Se tem alguma dúvida Também deixe nos comentários Eu vou te responder Beleza? Se gostou Deixe sua avaliação no vídeo Se inscreva no canal Marque as notificações Para não perder nenhuma novidade Um grande abraço E fui!